Sucesso, sucesso Esse chão não poste meu amor Que brechou meu coração Eu não quero nem saber Esse amor mais forte que nos dois Deixe tudo pra depois O importante é amar você Esse chão não poste meu amor Que brechou meu coração Eu não quero nem saber Esse amor mais forte que nos dois Deixe tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No início de amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo extensida Eu saber o que eu sei Você foi a paixão que eu sonhei No início de amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Eu quero sentir A galera com o bracinho assim, ó O que é isso? O que é isso? Se você não queria Como é que diz? Hoje voltou para viver feliz Mas desiste pra mim Se o amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois te amo demais Se o amor pra mim se fez E não pode ir a casa mais Então vem Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Agora eu quero sentir Essa galera nas palminhas Vai! Rixá! Rixá! Olha que coisa maravilhosa Agora eu quero sentir Vocês cantando comigo, tá legal? Só vocês Sem você Mas eu não teria o que E as famílias não param Mas eu tinha muito demais Olha que coisa linda, meu Deus do céu E não pode, não deve Agora sim, ó Eu quero sentir todo mundo chamando Isso é maravilhoso, sabia? Eu sempre fui Agora o destinho, ó O destinho pro seu assim Dizendo que não E o que houve de nós dois? Só o quê? E aí galera de trás Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vem, faz comigo o que bem quer O mesmo Trazer em seu mar Vem, faz comigo o que quiser A noite Como é que é? Vai comigo Vem, faz comigo o que bem quer Não tem sua hora Fazer em seu mar Vem, faz comigo o que quiser A noite Solta a voz, Recife Só quando você me apaga Minha doce paixão Solta a voz Meu amor E nesse telírio A gente rola no chão Você me faz amor Induidecer Você me faz amor Induidecer Você me faz amor Induidecer Quando a gente tem alguém no coração É como viajar na lua da emoção Quando a gente quer, e se alguém nos dá Seja o que me é, você é o que quer Deixo de amor, me sento pra mim Vou dar seu dor, e tudo é assim Vou adornecer, aqui é demais Só sabe nações, e o resto é paz Canta, avançar comigo, quero ver! Fica comigo, que eu te mostro O caminho que vem no meu coração Fica comigo, que eu te levo Fica comigo, que eu te mostro O caminho que vem no meu coração Fica comigo, que eu te levo Fica comigo, que eu te mostro 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 Que eu te mostro Meu amor, que eu te mostro Meu amor e eu te mostro Não William Pall is not left Fica comigo, que eu te mostro Fica comigo, que eu te mostro Fica comigo, que eu te mostro Ab McNabb O meu coração Deixa muito Óm Luasa Amor, me leva mais de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher E as jovens E chá, e chá Eu quero sentir Essa massa legal Cantando o miúso comigo, tá legal E as jovens, o papá São vocês Lintos Quero Momentes E as jovens Se você me ama Aceite De amor e querer São nós dois E as jovens Deixe Deixe muito paraquês Nossos corpos, ó Nossos corpos Soladinhos Suadinhos Suadinhos E o Brasil, o Brasil Amor, só vocês Então me usa, me abusa É ser tua mulher Amor Então me usa Me usa E abusa, pois o meu maior prazer Sinto o amor É ser tua mulher É ser tua mulher É ser tua mulher Oi Olá, galera Gilmar 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 Quero 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 tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida Vida Minha vida Vida minha Sim Oh Dono Dos meus sonhos Tô de inspiração Tô de inspiração Tô lindo Tô lindo Tô lindo Tô sem emoção Uma sotendura que é em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava Eu quero ser escrava desse teu amor Joga a mãozinha pro céu comigo Recife Apaixonada Tudo fica mais difícil sem você Só a galera Tudo fica mais difícil sem você E as mãozinhas jogam o céu comigo Tô Essa galera é magnífica Magnífica Tô 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 Tudo fica mais difícil se você Apaixonada, sofro que a lata 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 E as mãozinhas já no céu, vá, vá, vá! O tesão dessa galera!